Olá, boa tarde. Estamos de volta com as informações do Governo Federal. Aperfeiçoar políticas de emprego, trabalho, renda e previdência social são metas do Fórum sobre Políticas de Trabalho e Emprego que se reúne hoje em Brasília. O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto e tem as informações. Oi, Paulo, boa tarde. Oi, Daniela, boa tarde. Boa tarde também a todos que nos acompanham na TV NBR. Dois assuntos são os assuntos principais deste Fórum que está reunido aqui no Palácio do Planalto e começou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. A retomada do crescimento econômico do país a partir de uma agenda de desenvolvimento que já vem sendo discutido no Fórum desde setembro do ano passado e também a elaboração de uma proposta de reforma da Previdência Social. O Governo Federal vai pedir para as centrais sindicais, empresários e representantes dos aposentados e pensionistas apresentarem sugestões para a reforma da Previdência Social. E nesta reunião deve ser fechado um prazo para que essas sugestões sejam apresentadas, que deve ser de dois meses e 60 dias. A partir dessas sugestões o Governo Federal vai começar a desenhar a proposta de reforma da Previdência Social. Na abertura do Fórum que começou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Brizolini, afirmou que não existe uma proposta fechada pelo governo. Justamente ela vai surgir a partir da colaboração de todos os segmentos envolvidos nesse assunto. E o ministro Ricardo Brizolini também disse que essa proposta de reforma da Previdência Social tem que garantir e apresentar regras claras para a solidariedade intergeracional, que é um princípio básico da Previdência Social no país. Ou seja, uma geração trabalha e contribui para a Previdência para pagar as aposentadorias e pensões daquelas gerações que já trabalharam e já contribuíram para a Previdência no país. Essa reforma da Previdência Social também surge no momento em que ocorre o envelhecimento da população brasileira. Hoje a expectativa de vida do brasileiro e da brasileira é de 74 anos de vida ao nascer. E geralmente os homens e mulheres no país se aposentam aos 60 anos e vivem depois mais 23 anos. Então essa questão e também a questão de uma mudança na economia mundial com o fim do ciclo das commodities, foram também apontamentos feitos pelo ministro Ricardo Brizolini que demonstram a necessidade de começar a discutir no país uma proposta de reforma da Previdência Social. Ou seja, quando essa proposta for desenhada e elaborada pelo governo, também vai prever um período de transição, justamente para aqueles trabalhadores que vão entrar no sistema e vão se aposentar em algum momento e para aqueles que estão prestes a requerer a aposentadoria. Lembrando também que uma mudança na Previdência Social é uma mudança constitucional e exige a aprovação no Congresso Nacional por dois terços dos deputados e dos senadores em duas votações, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo Laçava, pelas suas informações e suas explicações ao vivo. A Petrobras anunciou nesta terça-feira no litoral de São Paulo o início das operações do campo de Lula Alto, sétimo sistema de produção do pré-sal na Bacia de Santos. A produção é feita pelo navio Plataforma Cidade de Maricá, com capacidade diária de até 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás. No evento, o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, afirmou que a empresa está aperfeiçoando normas, controles e gestão. Bendini afirmou que mesmo com a baixa cotação do petróleo no mercado internacional, a Petrobras está ampliando a eficiência e buscando melhores resultados com a entrada em operação em Santos de mais um sistema do pré-sal. Um momento como esse, hoje, aqui em Santos, reflete bem o que é a Petrobras, o que sempre foi e o que sempre será a maior empresa brasileira. Essa sua capacidade de sempre superar, de vencer desafios, de estar sempre um passo à frente. E nós temos a plena convicção que mesmo com o momento onde o preço, a comercialização do nosso principal produto esteja num momento de baixa, nós temos buscado eficiência na nossa tecnologia, na nossa capacidade de se reinventar, que tem permitido a gente trazer resultado operacional muito positivo, mesmo com a comodidade, numa situação como hoje está. O ministro-chefe da Secretaria dos Portos, Hélder Barbalho, participou hoje da abertura do Fórum Operação Safra 2016. Durante o evento no litoral paulista, o ministro falou também sobre a importância da hidrovia Araguaia-Tocantins. A hidrovia do Araguaia-Tocantins, tão sonhada pelo estado do Pará, passa a ser viabilizada com a licitação ocorrida ontem, com um investimento de mais de 520 milhões de reais por parte do governo federal, que permitirá a navegação do rio Tocantins e, acima de tudo, a agregação de valor na cadeia produtiva do estado do Pará, fazendo com que o norte do Brasil seja mais competitivo, demonstrando a preocupação do governo federal com o Pará, com o norte do Brasil, com o crescimento do nosso país. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior assinou uma parceria com o SEBRAE que visa fortalecer o programa Inovativa, que auxilia e orienta empreendedores iniciantes. Criado pelo Ministério em 2013, o Inovativa capacita gestores no estabelecimento de negócios com foco na inovação. Serão ofertados mais cursos, possibilidades e soluções para novos empreendedores. A repórter Paola De Hort foi conversar com uma jovem empreendedora que participou do Inovativa. Nós estamos aqui no Diagene Diagnósticos Moleculares para conversar com a Patrícia Pellegrini sobre a participação dela nesse programa. Patrícia, o que vocês produzem aqui no Diagene? Nós temos dois produtos, um na área da saúde humana, que é a produção de um biofármaco, e outro na área do agronegócio, que é a comercialização de kits diagnósticos para detecção de transgênicos. E qual desses produtos vocês escolheram para escrever no Inovativa? O voltado para a área da saúde humana, que foi a produção de um biofármaco. Você pode explicar sobre esse biofármaco? Na verdade, esse biofármaco faz o contrário do que a insulina faz. Então, a insulina ajuda a controlar as quantidades de açúcar no sangue, e o nosso biofármaco também vai controlar, mas de uma forma contrária ao da insulina. Como foi essa participação no Inovativa? Na verdade, a participação foi excelente, porque nós tínhamos uma noção de mercado, que o programa do Inovativa nos ajudou a pivotar esse mercado. Então, nós conseguimos delimitar muito bem o nosso nicho, não só dos clientes, mas do consumidor final. E também nos ajudou a ter muita informação com questões de propriedade intelectual e modelagem financeira. Você sente que essa participação ajudou a ampliar o mercado, não só no Brasil, como no mundo? Sim, com certeza. Uma das coisas que nós observamos durante o programa é que o nosso mercado não era só simplesmente dentro do Brasil, que era o que a gente achava antes, mas que a gente pode expandir esse mercado para a América Latina e futuramente até um mercado mundial. Obrigada, Patrícia. As inscrições para o programa Inovativa começam hoje e vão até o dia 14 de março. De Brasília, Paola de Hort. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o acordo com o SEBRAE vai possibilitar uma maior divulgação e melhor acesso ao programa Inovativa. O programa que foi hoje lançado e que também, nesse momento, marca uma parceria com o SEBRAE, que é o Inovativa Brasil, vai ganhar muito no sentido de que possa chegar a todas as regiões do país, considerando a capilaridade e a força do SEBRAE e a sua presença em todo o território nacional. Portanto, esse programa tem tudo a ver com o SEBRAE, na medida em que ele estimula pequenos empreendedores a buscarem crescentemente a inovação e, sobretudo, um programa que possa ser acessado em todas as regiões do país por toda essa legião de empreendedores que o nosso país tem. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, esclarece que são falsos os boatos associando vacinas para gestantes com a microcefalia. As vacinas que a organização recomenda para gestantes e que são oferecidas no SUS são seguras e eficazes. Segundo a OMS, a vacinação é um ato preventivo de promoção e proteção da saúde, considerado prioritário pela organização por beneficiar a mãe e o bebê. O Programa Nacional de Imunizações Brasileiro segue o conceito de vacinação segura da OMS, que envolve um conjunto diferenciado de aspectos relacionados ao processo de vacinação. Na próxima sexta-feira, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti vão ganhar as escolas. A mobilização pretende incluir os 60 milhões de estudantes profissionais da educação e professores na guerra contra o mosquito, além de sensibilizar os pais de alunos sobre a importância de se engajar nessa luta. O repórter Leandro Alarcon foi até Valparaíso de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal, a 40 quilômetros de Brasília, onde visitou uma escola e constatou que o trabalho de orientação sobre os perigos do Aedes aegypti já começou por lá. As primeiras informações nos chegam por celular. Olá, equipe de jornalismo da TVNBR segue acompanhando a campanha do governo para combater o Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e também o zika vírus, que é uma doença que é responsável por causar a microcefalia em crianças recém-nascidas. Eu estou agora numa escola pública aqui de Valparaíso, que fica a 40 quilômetros do centro de Brasília, e eu estou aqui com esse estudante, como é que é seu nome? Júlio César. Com Júlio César, que está tendo aula sobre como combater o mosquito. E aí, Ju, está aprendendo muito hoje? Estou aprendendo muito. Estou aprendendo que eu não posso deixar a água parada, a tampa da caixa de água aberta, o vaso sanitário, a tampa fechada, sempre fechada, para não acumular mosquitos. E você está passando essas informações também para a sua família, para o pessoal na sua casa? Para a família, para a vizinhança. Não quero que ninguém crie o mosquito da dengue lá em casa. E o que eles estão dizendo quando você passa essa... Vamos fazer tudo. É importante então, né? Beleza, obrigado, cara. E todas as informações sobre esse assunto, você acompanha aqui na TVNBR e também nas nossas mídias sociais. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.